Gilberto, Samuel, Xavier ou Moisés? Quem deve ser o lateral e bom e barato do Cartola FC? Salve, salve cartoneiros, tudo bem? Anderson Santos aqui na área do Dicas Cartola. Tudo sobre Cartola FC você encontra aqui. Bem, recentemente o Cartola FC anunciou o nome dos três laterais que estão na precificação de bons e baratos do Cartola FC 2020. Pois bem, não são nomes assim tão bons quanto a gente esperava, né? Mas enfim, a gente fez uma análise muito legal, bastante interessante, que vai te ajudar aí a ter mais ideia sobre os três jogadores que estão nessa disputa. A gente pegou dados aí de 2019 e de 2020 e vai te ajudar aí a ter ideia em quem votar na precificação de bons e baratos pra essa temporada. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e também ative o sininho. Não deixe de dar o seu like e também de comentar aqui embaixo em quem você vai votar e dê também a sua opinião que você achou dessa nossa análise, combinado? Vamos lá então pra nossa análise que começa agora. Agora, Gilberto Samuel Xavier ou Moisés, quem deve ser o lateral bom e barato do Cartola FC 2020? Vou apresentar aqui pra vocês um breve resumo dos três laterais na temporada 2019. Como vocês podem ver, Moisés teve a melhor média e não só no geral, mas também como visitante, comparado com os seus outros dois concorrentes. Ele teve uma média de 5,8 pontos atuando como visitante, uma média muito expressiva. Já em roubadas de bola, Moisés disparado também 76 só na temporada 2019 no Cartola FC. Praticamente o dobro de Gilberto do Fluminense. Lembrando que o Fluminense na temporada passada foi muito mal, principalmente na época onde estava Osvaldo de Oliveira. Também teve problemas com o Guns, o Fluminense foi uma das piores equipes na temporada passada. Já o Ceará também foi muito mal, teve um bom início de temporada, mas da metade pro final foi muito mal. Não é à toa que se salvou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em termos de assistências e bônus aí de SG, os três foram muito parecidos, muito próximos inclusive. É uma média muito boa, bastante interessante. Na atual temporada de 2020, Gilberto se sobressai a Samuel Xavier e Moisés. Em nove jogos ele já tem dois gols, duas assistências, porém quatro cartões amarelos. É praticamente um cartão amarelo a cada dois jogos disputados. E a Samuel Xavier, ele disputou 13 dos 15 jogos do Ceará na temporada. Lembrando que o Ceará é o único invicto da temporada 2020 do futebol nacional. Tem dois gols, nenhuma assistência, porém três cartões amarelos. Já Moisés, ao meu ver, ele tem o início de temporada um pouco abaixo do esperado. Em sete jogos disputados, ele tem uma assistência, 17 desarmes, é um número muito bom, porém quatro cartões amarelos e um vermelho, em apenas sete jogos disputados. Eu acredito que isso é só uma fase, apenas um momento. E lá para o Campeonato Brasileiro ele vai estar aí voando, jogando seu futebol normal. Se pegarmos aqui os jogos, contra quem esses três jogadores vão estrear? Detalhe, os três jogam fora de casa na rodada inicial do Campeonato Brasileiro. Caso a tabela seja mantida. O Grêmio aí, enfim, recebe o Fluminense de Gilberto. O Sport recebe o Ceará do Samuel Xavier. E o Coritiba recebe o Inter no Couto Pereira. O Grêmio atuando como mandante nessa temporada. Essas são quatro vitórias, um empate e uma derrota. A única derrota do Grêmio jogando como mandante foi no Campeonato Estadual. O Grêmio tem 13 gols marcados em seis jogos disputados, é um número bastante expressivo. E apenas cinco gols sofridos. Vamos falar do Ceará. O Ceará é o único invicto na temporada 2020, porém vai enfrentar um adversário que, atuando como mandante, ainda não perdeu nessa temporada. O Sport tem três vitórias, um empate e nenhuma derrota como mandante. Tem 11 gols marcados e cinco gols sofridos. O Ceará vai pegar um adversário clássico regional que não tem favorito. É um jogo bastante difícil. Vamos ver como o Ceará vai chegar para essa partida. Já o Internacional, na minha opinião, enfrenta o adversário mais fácil nessa temporada até o momento. O Coritiba, jogando como mandante, só jogou pelo Campeonato Estadual. O clássico que ele jogou contra o Atlético Paranaense foi contra o Atlético Alternativo. Não foi aquele time principal que nós estamos vendo jogando na Copa Libertadores. Então não dá para a gente ter muito parâmetro de como está o futebol atual do Coritiba na temporada. É um ponto bastante interessante que a gente tem que ficar de olho. O Coritiba atuando como mandante tem quatro vitórias, dois empates e incríveis 16 gols marcados. Porém, repito, todos os jogos do Coritiba atuando como mandante foram pelo Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense não é muito parâmetro, ainda mais porque o principal adversário do Coxa joga com equipe alternativa nessa competição. Então, na minha opinião, com base nesses dados, o Moisés é a melhor opção para nós votarmos na precificação de bons e baratos para a lateral no Cartola AFC 2020. Tendo em vista que o adversário que o Internacional vai enfrentar nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro é um adversário que ainda não foi realmente testado nessa temporada. O Grêmio, por exemplo, já jogou contra o Internacional duas vezes. Além disso, também já jogou pela Copa Libertadores. O Ceará, ele vem jogando bem, jogou contra o Fortaleza, um clássico local. Tem feito bons jogos também na Copa do Nordeste. Mas o Internacional, ao meu ver, enfrenta um adversário um pouco menos qualificado nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, a melhor opção de lateral para votarmos na precificação é Moisés do Internacional. E aí, gostaram da nossa análise? Se você gostou, deixa aqui o seu like aqui embaixo. Também deixe o seu comentário aí sobre em qual lateral você vai votar para ser o bom e barato no Cartola FC 2020. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Ative também o sininho, porque a gente vai estar sempre subindo vários vídeos, bastante conteúdo muito legal e informativo para te ajudar a ter melhores resultados dentro do Cartola FC. Também não deixe de seguir a gente nas outras redes sociais. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Acompanhe a gente lá pelo Twitter, pelo Instagram e em outras redes sociais. Vai ser até podcast para você ouvir e ficar bem informado sobre tudo que gira em torno do Cartola FC. Combinado? Um forte abraço e até o próximo vídeo.